O busto foi doado pela família do político ilustre, que há 100 anos era um dos senadores por Minas Gerais. Francisco Antônio de Sales também ocupou outros cargos em Minas e no Brasil e trouxe uma contribuição que até hoje faz diferença na administração pública. Antes de brilhar no Senado nos seus dois mandatos, foi como disse o senador Carlos Portinho, secretário, deputado estadual, deputado federal, prefeito da nossa querida cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, presidente do Estado de Minas Gerais, que era a nomenclatura da época para o governador do Estado, logo no início do século passado, em 1902, governador, na verdade com o nome dado de presidente do Estado de Minas Gerais. Era um excelente administrador da coisa pública, como aqui foi destacado, um homem de visão, um homem de visão de futuro, já naquela época pregando conceitos de responsabilidade fiscal. Por curiosidade, naquela época ele regularizou a circulação dos cheques e hoje já parecem coisas de museu. O Pix veio para substituí-lo. A neta de Francisco Salles e a avó do senador Carlos Portinho, Dona Maria Eloísa Teixeira de Melo e outros familiares participaram da homenagem.